Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática. E nessa aula de hoje, nós vamos sempre lembrando que esse hall de vídeos que estamos publicando aqui nessa série visa perceber o que as provas de concurso têm pedido sobre alguns temas dentro da informática para concurso. E um deles, que eu trouxe hoje para a gente analisar, se chama API. Nós vamos ver primeiro uma questão e depois a gente vai descobrindo o que significa API a partir dessa questão, certo? Então acompanha comigo primeiro, claro, como sempre, a leitura de uma questão aí de 2016 da FGV que diz o seguinte Com a introdução do HTML5, diversas novas APIs JavaScript, Application Programming Interfaces foram disponibilizadas, aumentando consideravelmente a quantidade de recursos disponíveis para a produção de páginas web. são APIs exclusivas do HTML5. E aí nessa questão a FGV deu como resposta certa a letra D que dizia Armazenamento Local, Geolocalização e SSE, Server Send Events. O que nós vamos precisar descobrir na questão não é só o porquê que a FGV deu como certo a letra D. Vamos entender com essa questão o que significa de fato API. Porque quando nós falamos em HTML5, nós estamos falando sobre a linguagem de marcação de hipertexto. No caso do HTML5, hoje é a base para construir diversas páginas da web. E inclusive junto ao HTML5 usamos muito a linguagem JavaScript para conseguir adicionar recursos dentro do HTML5. Então quando nós pensamos em construir páginas da web, nós usamos um universo de recursos. Podemos usar a linguagem de marcação de hipertexto. Nesse caso aqui estamos indicando para usar o HTML5, que incorporou novos recursos na linguagem HTML. Podemos usar aqui também algumas APIs JavaScript. E é isso que eu queria discutir com vocês, o significado específico de API que é o objetivo dessa aula. Então vamos lá comigo. O que é uma API? Vem de Application Program Interfaces. E é uma, traduzindo para o português, é uma interface de programação de aplicação. Mas para que serve uma API? Será que ela é usada somente em HTML5, em páginas da web? Não. A API é algo bem mais amplo do que simplesmente pensar em páginas da web. Porque quando a gente pensa em API, já que é uma interface de programação de aplicação, nós vamos considerar a API um conjunto de rotinas de programação e padrões definidos para acesso a uma plataforma de software. Permitindo que outros aplicativos possam usar serviços desta plataforma. Vamos observar um exemplo. Imagina que eu resolvi fazer uma plataforma que seja um sistema de pagamento para que outras empresas possam usar o meu sistema de pagamento na internet. Então eu criei um sistema de pagamento pela internet. E aí as empresas querem usar o meu sistema de pagamento. Só que as empresas têm as suas próprias aplicações. E eu criei uma plataforma de pagamento. Eu vou fornecer então uma API, quer dizer, uma aplicação, uma interface de programação de aplicação, que permita que estes meus clientes que vão usar o meu sistema de pagamento possam construir as suas aplicações, mas essas aplicações possam se comunicar com a minha plataforma. Então eu oferto uma API para que estes meus clientes possam usar a minha plataforma de pagamento através desta API. Observa. A criação de uma API então está relacionada à intenção que o desenvolvedor, por exemplo, eu que desenvolvi uma plataforma de pagamento, então a intenção que o desenvolvedor de um software, no meu caso uma plataforma de pagamento, possui permitir que outros desenvolvedores, nesse caso os clientes que vão usar a minha plataforma de pagamento, então permitir que outros desenvolvedores criem produtos associados ao seu serviço. Então como eu criei um serviço de sistema de pagamento, eu sou um desenvolvedor. E eu quero que outros desenvolvedores então possam criar os seus próprios produtos associados a esse meu serviço, a essa minha plataforma de pagamento. Por isso que eu ofertei uma API, para que essas aplicações desses outros desenvolvedores possam se comunicar com esta minha aplicação, com esse meu software, com essa minha plataforma de software que eu desenvolvi. Essa é a ideia, né? Então a utilização das APIs, tirando aí uma boa conclusão, possibilitam aos aplicativos a capacidade de se comunicarem uns com os outros, sem conhecimento ou intervenção dos usuários, porque os usuários finais só fizeram uma compra por aquele site, e aí foram levados a um local que era um sistema de pagamento e realizaram o pagamento. Bem, agora eu te pergunto, e o sistema de pagamento, como é que ele se comunica com a aplicação daquela empresa que te ofertou aquele site para comprar aquele livro? Vamos imaginar que tu comprou um livro pela internet, e lá tinha a empresa que era a livraria virtual, e ela usa um sistema de pagamento. O que permitiu a comunicação entre o sistema da livraria virtual e o sistema de pagamento? Foi uma API, porque a API é que possibilita que os aplicativos tenham essa capacidade de se comunicar uns com os outros sem um conhecimento ou a intervenção do usuário. Então a plataforma de pagamento fica se comunicando com o sistema daquela livraria virtual para dizer, ó, foi aceito o pagamento, pode liberar lá o envio daquele produto. Essa é a ideia, então, de uma API, né? E nós temos, então, ali, ele falou em HTML5, HTML5, que é a geração nova do padrão HTML, da linguagem de marcação de hipertexto, tem novas APIs que foram disponibilizadas para trabalhar com páginas da web. Por exemplo, tem API de geolocalização, tem API que permite arrastar e soltar, que a gente chama de drag and drop, tem API que permite armazenamento local, tem API que permite uma cache de aplicativos, formando uma cache para os aplicativos, tem a chamada API HTML Web Workers, que permite que o JavaScript seja executado em segundo plano sem afetar o desempenho da página, tem a HTML SSE, que é um tipo de API que tem no HTML5, que permite que eventos sejam enviados pelo servidor. Esses são exemplos de APIs vinculadas ao HTML5. Por isso que a questão perguntou lá, ó, disse assim, ó, foram disponibilizados aumentando consideravelmente a quantidade de recursos disponibilizados para a produção de páginas da web. São APIs exclusivas do HTML5. Então, ele deu alguns exemplos. A de armazenamento local, sim, nós temos aqui, ó, local storage, é um tipo de API do HTML5, de geolocalização, HTML geolocation, e temos também aqui, só para terminar a questão, SSE, que é Server Send Events, que é essa HTML SSE, que é uma API para eventos enviados pelo servidor. Bem, percebe que a questão era muito específica sobre exemplos de APIs vinculadas, ou novas APIs vinculadas ao HTML5, e que a gente não tinha no HTML tradicional. São APIs vinculadas, novas APIs vinculadas ao HTML5. Mas, quando a gente pensa em API, isso está vinculado, como eu dei nos exemplos ali, de um sistema de pagamento, a várias plataformas. Vamos dar um exemplo de plataforma que usa muito API. O Google Maps tem a sua API de desenvolvimento. Então, olha só, o Google Maps plataforma, a plataforma do sistema de mapas do Google, tem uma API que é a API JavaScript do Google Maps. Essa API JavaScript do Google Maps permite personalizar mapas com o seu próprio conteúdo e imagens para exibição em páginas da web. Então, eu quero no meu site usar o sistema do Google Maps, mas eu quero exibir no meu site, dentro do sistema do Google Maps, imagens que vão estar disponíveis quando a pessoa acessar a minha página da web e aquele mapa. A API JavaScript do Google Maps aqui, isso é um texto do próprio Google Maps, apresenta quatro tipos básicos de mapa, para roteiro, para satélite, um híbrido que envolve os dois, e para terreno que você pode modificar usando camadas de estilo, controles de eventos, além de vários serviços de bibliotecas. Então, isso é o que eu só quero mostrar, que existem APIs das mais diversas, tem aquela API desenvolvida especificamente, as novas APIs desenvolvidas para HTML5, mas existem outras APIs, e aí várias empresas desenvolvem APIs para justamente ter aquela integração da aplicação que alguém vai desenvolver com a aplicação da própria plataforma, para que elas possam se comunicar, criando uma interoperabilidade entre elas. Existem APIs também em sistemas operacionais, como o caso da API do Windows, que é uma API vinculada ao sistema operacional Windows, utilizada para aplicações no ambiente de trabalho e de servidor. O próprio Windows diz no seu texto, esse é um texto da Microsoft, usando a API do Windows, você pode desenvolver aplicativos que são executados com êxito em todas as versões do Windows, aproveitando os recursos e as capacidades exclusivas de cada versão. Então, eu posso, inclusive, no próprio sistema operacional Windows, a Microsoft oferta APIs para que eu possa desenvolver aplicativos para utilização no Windows, utilizando APIs específicas do Windows. Antes, eu dei um exemplo de API de sistema de pagamento. Aqui, eu peguei um exemplo bem prático mesmo. Existe um sistema de pagamento chamado PagSeguro, assim como existem outros, mas olha só que interessante aqui o que o próprio PagSeguro disponibiliza na sua plataforma de integração entre o sistema de pagamento do Google, do PagSeguro, e alguém que vai desenvolver uma aplicação para usar esse sistema de pagamento. Então, ele mesmo faz um fluxo aqui mostrando que tu tem a tua loja e aí o comprador escolhe o produto ou serviço na loja virtual para pagar, escolhe pagar com o PagSeguro. Quando ele faz isso, no segundo etapa ele diz, seu sistema informa os dados da compra para a API de pagamentos. E ela devolve aqui, PagSeguro armazena os dados da compra e retorna um código identificador de pagamento para a loja. Percebe que a API aqui faz a função de criar um elo de ligação entre a plataforma de pagamento, nesse caso o PagSeguro, e a aplicação daquela loja virtual que usa o PagSeguro. Essa acaba sendo a principal função de uma API. Portanto, muito interessante isso que acabamos de comentar, certo? Não esquece mais agora a ideia da funcionalidade das APIs, permitindo a interoperabilidade entre sistemas diferentes. Como eu disse, o sistema lá da loja virtual quer usar o sistema de pagamento, são sistemas diferentes. Então, essa plataforma de pagamento oferta uma API para que possam se desenvolver recursos com base para uso nessa plataforma. Então, temos vários tipos de API em vários âmbitos. Como eu mostrei, é no sistema de pagamento, tem API no Google Maps, no Google, entre outras. Tem API no Windows, tem API para uso em HTML5, para construção de páginas da web. Tem um universo de APIs que podem ser utilizadas. Ok, pessoal? Era isso sobre APIs. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, isso é bem importante aqui para o canal. E eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!